Bom, agora nessa aula vamos colocar mais uma caixa de diálogo na nossa instalação e essa caixa de diálogo vai ser a RadioButtons. A gente vai colocar dois RadioButtons, um que vai selecionar uma instalação típica que a gente não vai instalar um determinado tipo de arquivo e a instalação completa que a gente vai instalar todos os arquivos que estão lá no FileSystem, na opção FileSystem. Então vamos lá. Primeiro vamos adicionar aqui a caixa de diálogo. Vou vir aqui no Start, botão direito, Add Down e vamos colocar aqui RadioButtons, dois Buttons. Vamos clicar aqui em OK. Então ele colocou aqui o nosso diálogo de RadioButtons com dois botões. Observe aqui que no Start ele está com o sinalzinho azul embaixo, quer dizer que ele não está na sequência certa. Ele tem que vir depois aqui do Welcome. Então um pouco depois do Welcome. Isso sumiu aqui o sinalzinho azul, quer dizer que ele está aqui na sequência certa depois do Welcome. Bom, a primeira coisa aqui que a gente vai definir, a gente vai definir aqui o BannerTest. Então eu vou pôr aqui tipo de instalação. E o botão aqui, o BannerTest, vou pôr assim, selecione uma opção. Uma opção. E no ButtonLabel, que vai ser a opção típica. E no Button2Label vai ser completa. Então observe aqui que ele tem a opção que Button1Value é igual a 1 e Button2Value 2. Aqui a propriedade ButtonProperty, que a gente vai selecionar aqui a nossa variável de ambiente para verificar qual que é o botão que está selecionado. Então eu tenho dois valores dele, o 1 e o 2. E o valor Default, que vai vir já selecionado aqui para mim, vai ser o valor 1. Quer dizer que é a Label1 aqui, o Button1Label, que vai ser a típica. E eu quero que quando selecionar o botão 2, que ele estiver aqui com o valor 2, eu vou copiar o arquivo. No caso aqui, o arquivo que a gente vai copiar. A gente vai copiar aqui o arquivo. Deixar ele copiar esse arquivo ícone Windows.icon. Então como que a gente faz? A gente vai fazer aqui então uma condição para ele copiar esse arquivo. A condição para ele copiar esse arquivo vai ser que o Button2 lá esteja selecionado. Então eu vou voltar aqui na User Interface e vou pegar aqui a propriedade. Então eu vou copiar aqui Button2. Eu posso até mudar esse nome aqui dessa propriedade, criar um outro nome. Mas eu vou deixar a padrão mesmo para entender melhor. Por enquanto, vamos vir aqui no File System. Vou selecionar aqui o ícone e vim aqui na condição. Eu vou pôr que o Button2 tem que ser igual a 2, que é o botão lá que eu selecionei. Para ele poder copiar esse arquivo. Então vamos voltar ele aqui. Pode deixar vital true mesmo aqui, não tem problema. Ele só vai copiar se eu selecionar a opção 2, que é a opção completa. Então vamos fazer o rebuild aqui do nosso setup e vamos fazer o setup completo. Então rebuild. Primeiro eu vou fazer a instalação como típica e abrir lá a pasta para ver se ele copiou. E depois desinstalar e fazer a instalação como completa. Então vamos abrir aqui a pasta de instalação. Vim aqui em release. Vou então primeiro fazer a parte. Vamos pôr qualquer nome aqui. Vou só pôr projeto. Enmar, esse aqui. Avançar, avançar. Deixar a típica. Já veio a típica selecionada. Avançar, avançar. Vamos lá. Sim. E vamos lá para a nossa pasta de instalação. Que foi no Programo Files, Projeto Setup e Projeto. Então o ícone que não veio, não instalou aqui, então o nosso ícone minus ponto equal. Então vou fechar agora aqui o projeto. Vou desinstalar ele. Então vou abrir aqui o panel. Vou dar um F5 aqui para atualizar. E eu estou aqui com o meu projeto setup e vou dar um install nele. Então vamos desinstalar ele. Vamos voltar lá na pasta do projeto. Se eu voltar aqui no Programo Files, Projeto Setup eu não tenho mais. Então vamos voltar lá. Então vamos voltar lá. Voltar mais um. E vamos instalar novamente. Selecionando agora a opção completa. Avançar ele vai fazer o mesmo caminho. Fechar. Vamos lá na nossa pasta de instalação. E ele copiou aqui o arquivo equal. Então é isso. Então a gente pode selecionar uma instalação completa ou uma típica. E copiar uns determinados arquivos para o sistema. Alguns módulos ou outros módulos não. Então a gente pode até utilizar essa opção para isso. Utilizando a condição. Então voltando aqui eu pus a condição aqui. Que tem que ser o botão 2 lá selecionado para eu copiar esse arquivo na instalação. Então essa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.